Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Mundo Gastronômico, galera! Hoje é sabadão, no dia de fazer mais um vídeo. Muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos aí. Muito obrigado a você que tem que ser inscrito aqui no nosso canal. A gente chegou aí a mais de 500 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram. E com certeza a gente vai chegar no nosso objetivo, que é ultrapassar mil e crescer mais e mais. Muito obrigado mesmo, galera! A receita que eu vou ensinar pra vocês hoje é imperdível, gente. Você tem que ficar aí no vídeo até o final pra aprender a fazer, que tá sensacional a receita de hoje, galera. Hoje a gente vai fazer outro petisco. Um petisco muito fácil, muito rápido, de frango, galera. Vou ensinar vocês hoje a fazer um petisco de frango com cenoura. Fica muito bom! É uma espécie de bolinho de frango pra você tomar com cervejinha, pra você comer aí com refrigerante, se você não bebe. Enfim, é interessante que o petisco fica muito gostoso e vale a pena você fazer. Reúne a galera aí, reúne os amigos, a família, coloca na mesa aquela porção de petisco, aquela cervejinha gelada, aquela coca-cola pras crianças. Fica muito bom, galera! É um petisco sensacional, que vale a pena você assistir o vídeo aí pra aprender a fazer, valeu? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sempre lembro a vocês, pra vocês se inscreverem no canal. O link tá aqui embaixo, é só clicar aí no inscrever-se e você já vai fazer parte do mundo gastronômico. E também não se esquecer de ativar o sininho, porque ativando o sininho você vai receber todas as notificações aqui do canal. Sempre que eu postar um vídeo novo, você sempre vai receber a notificação aí de antemão. Na hora você já vai receber e você já pode dar e pegar e assistir o vídeo, valeu? É isso aí, galera! Muito obrigado! Ah, deixa o like também pra me ajudar, é claro. E vamos lá, então, aprender a fazer esse delicioso petisco hoje aqui no canal, beleza? Vamos lá! E aí galera, olha só, pro nosso petisco de frango, esses aqui são os ingredientes que eu vou utilizar. Eu vou utilizar aqui orégano, vou utilizar pimenta do reino, um pouquinho aí, bem pouquinho mesmo de cenoura ralada. Vou utilizar farinha de trigo, o quanto baixo, tá bom? É, o quanto baixo, porque a farinha de trigo é pra dar liga. Então você vai adicionando ela conforme for precisando, tá bom? Vou utilizar 500 gramas de frango moído, tá bom? Eu já comprei no moído assim, no supermercado. Você encontra facilmente, se você não encontrar, você pode pedir pro açougueiro moer, ou então você pode passar em casa no processador, tá bom? Vamos utilizar também farinha de rosca, um pouquinho de azeitonas, um ovo e salsinha também, galera. Então esses são os ingredientes. Vamos preparar então o nosso petisco de hoje, nossos bolinhos de frango. Então saiam daí, a gente já volta. Deixe seu like também pra nos ajudar. Bora lá, galera! Bem pessoal, agora nós vamos misturar aqui todos os nossos ingredientes. Eu vou começar aqui pelo frango. Vou adicionar aqui o frango. Vou colocar também as azeitonas. Vou adicionar a cenoura, cenoura ralada. A nossa salsinha. O ovo, galera. Aqui o ovo também. Vamos adicionar agora. Pimenta do reino. A minha cara é um pouquinho mais aqui, galera. Olha só. Não tem problema não. Eu vou tirar aqui com a colher aqui, tá? Vou tirar aqui e já volto lá com vocês aí. Vou adicionar também um pouquinho, duas colheres de sopa de trigo. Se precisar, a gente vai colocar mais trigo, tá bom? Por enquanto, eu vou adicionar duas colheres de sopa. Vou adicionar também orégano, orégano a gosto. E uma pitada de sal, galera. O sal você vai corrigindo ele conforme vai misturando nossos ingredientes, tá bom? Olha só como ficou nossos ingredientes, estão todos aqui. Agora é só misturar, galera. Olha, misturar bem. No princípio, você vai começar a misturar com espátula ou com a colher. Mas no decorrer da receita aí, não tem jeito. Tem que meter a mão, tá bom? Tem que mexer com a mão porque você não vai conseguir misturar com a espátula. E não vai conseguir saber também se tá na liga ideal. Aqui. Vocês podem ver? O nosso aqui ficou bem líquido. Olha só. Tá bem líquido ainda. Não tem como formar nossos bolinhos. Então a gente pode colocar mais trigo. Vou adicionar aqui mais duas colheres de sopa, tá bom? Vai colocando o trigo conforme vai precisando. E vai misturando. Olha só. E olha só, pessoal. Depois de misturar bem com as mãos, olha o ponto que a nossa massa fica. Ela fica nesse ponto. Ela fica desgudando as mãos. Você pode colocar a mão que ela não gruda. Esse é o ponto ideal pra gente agora misturar. Aliás, pra gente enrolar os nossos bolinhos, beleza? Vamos enrolar aqui e passar na farinha de rosca. E vamos mostrar pra vocês como é que vai ficar. Olha só, galera. Vou enrolar ele. Vou tirar um pouquinho aqui da massa. Vou fazer no bolinho. O tamanho aí... O tamanho é você que decide, tá bom? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Fiz o bolinho. Vou passar aqui na farinha de rosca. Olha só. Prontinho. Agora é só reservar aqui. Vamos fazer isso com todos os nossos bolinhos, galera. Enquanto eu vou fazendo aqui, você vai deixando o seu like e já a gente volta, hein? Olha aí, galera. Terminamos aqui de empanar os nossos bolinhos aqui na farinha de rosca. E olha que lindo que eles ficaram, galera. Muito bonitos mesmo. Olha aí, pessoal. Rendeu bastante. Eu te dizei 500 gramas de frango moído. Podem ver, rendeu bastante. Eu fiz eles num tamanho bem razoável, galera. Olha só. Um tamanho bem legal. Só que, olha só. Eles ficam bem molinhos, tá vendo? Ficam molinhos. Corre risco de você pegar eles e acabar amassando, tá vendo? Ou de você levar pra fritar e eles desmancharem. Então, pra isso não acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou levar eles pro freezer por mais ou menos uma hora. De uma hora até uma hora e meia. Ou até quando você perceber que eles ficaram bem firmezinhos, bem congelados por fora, bem firmes, que eles não vão correr risco de desfazer, beleza? A gente agora vai levar eles pro freezer por uma hora ou uma hora e meia ou até que eles fiquem congelados, pelo menos na parte de fora. Beleza, galera? Vamos lá pro freezer. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês pra gente fritar os nossos bolinhos. Não saiam daí, galera. Estamos de volta, meus amigos. Olha só, eu já retirei os nossos bolinhos da geladeira. A gente já pode levar eles pra fritura, tá bom? Eu vou utilizar óleo bem quente, vou deixar ele esquentando um pouquinho ali bem quente e vamos começar a fritar aqui os nossos bolinhos. Então saiam daí. De volta, meus amigos. Agora a gente vai fritar os nossos bolinhos, pessoal. Olha aqui. Deixa eu colocá-los aqui. Eu vou fritar de 6 em 6, tá bom? Olha só. Depois que o seu óleo esquentou, você abaixa o fogo. Deixa em fogo branco, tá bom? Fogo médio. Porque se você deixar muito quente, corre o risco do seu frango não cozinhar por dentro. Ele ficar por dentro. Então coloca ele no fogo branco. Deixa fritando. E vamos aí. Agora a gente volta. Espera aí, pessoal. Prontinho, fritinhos. Olha que bonitos que eles ficam. Deixa eu retirar aqui. Olha aqui. Olha aí, galera. Vou colocar mais 6 aqui pra fritar. Olha aí, pessoal. Mais 6. E respirar um copo de óleo aqui, não tem problema não. Olha como é que é o homem na cozinha, né? Sem paz e não basta. Tá aí, galera. Tá fritando. Olha só como eles vão ficando, hein? Chiques, pessoal. Sequinhos. Ótimos aí pra petiscar. Enquanto a gente ir fritando todos os nossos bolinhos aqui, você deixa o seu like, você compartilha o vídeo e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Belezinha, galera? Eu vou fritar todos os nossos bolinhos e já já a gente retorna pra mostrar como que ficou o nosso petisco. Então saiam daí. Já já a gente retorna pra vocês com esse super petisco com o nosso vídeo de hoje. Belezinha? Fala, meus queridos. Fala, meus queridos. Estamos de volta. E olha aí. Depois de fritinhos, olha o resultado, pessoal. Olha que bonito que ficou. Tá dando água na boca, minha gente. Pra vocês não fazem ideia. Olha que sensacional que fica. O cheiro que tá aqui também tá muito bom. Fala sério, galera. Tá lindo ou não tá? Olha só, gente. Muito legal mesmo. É um ótimo petisco aí, um acompanhamento aí. Olha só, gente. Que lindo. Eu vou abrir aqui um pra mostrar pra vocês. Olha, gente, que petisco da hora que fica. Olha só, galera. Incrível, galera. Façam que vocês vão gostar muito. Fica muito bom. Beleza, galera? Pra acompanhar uma cervejinha gelada. Pra tomar junto com os amigos uma cerveja. Fica muito bom. É um ótimo petisco. Um ótimo acompanhamento, pessoal. Façam que vocês vão gostar muito. Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera? Um abração. E até a próxima. Valeu! Agora eu vou abrir aquela cervejinha. Pra acompanhar o nosso petisco. Olha só, gente. Com esse calor, não tem nada melhor, galera. Olha aí. Que acompanhamento. Muito bom mesmo. E a dupla perfeita, pessoal. Lembrando que a cerveja é pra maiores de 18, hein? Então, se você não tiver 18 anos, você vai comendo as petisco e vai saborear também. Mas sem a cerveja, hein? É isso aí, galera. Muito obrigado de novo. Fui! Monday Night.